Moradores da Zona Norte de Ribeirão acionaram o Jornal da Clube para denunciar a situação de movimentada via. Partimos então para o bairro Orestes Lopes de Camargo. A Ximena Osório traz as informações para a gente direto de lá então. André, é um buraco no meio da rua Augusto Porfírio, na altura do número 500. Surgiu, tem mais ou menos um ano e desde então tem dificultado o acesso de motoristas que vêm por aquela avenida, uma das principais aí do bairro, a Hétori e Aurora Corauce. E não era para estar assim, viu? Porque não faz tanto tempo que essa rua recebeu serviço de recapeamento. Começou com um defeito pequeno, foi crescendo e agora já chegou, olha só, na terra. E essa via é trajeto de ônibus, recebe diariamente veículos pesados. E aí que a cratera fica pior. Porque quando tem dois veículos estacionados, né, ou veículos estacionados dos dois lados da via, não tem como desviar do buraco. E aí os motoristas acabam tendo que passar com bastante dificuldade, bem devagar. Moradores também nos afirmaram que as chuvas dos últimos dias fez piorar a situação por aqui. A gente sabe, né, esses temporais complicam mesmo a situação do asfalto em diferentes pontos da cidade. A enxurrada abre buracos de tamanhos e profundidades variados em ruas e avenidas, causando aí prejuízo a motoristas e motociclistas, além do risco, é claro, de acidentes. Quem anda então por essas vias sabe que tem que tomar cuidado, principalmente porque a água empossada nos buracos acaba distorcendo a gravidade do problema, porque não dá para ver a profundidade deles. À noite também a visibilidade fica bem prejudicada e sem sinalização o risco pode ser maior. Como está aqui, né, completamente sem sinalização e os postes, às vezes a iluminação fica bem prejudicada. Bom, a vizinhança procurou o poder público, mas sem resposta. Para a nossa produção, a prefeitura informou que vai acionar a Secretaria de Infraestrutura para vistoriar o local e providenciar os reparos. André? É, e o pessoal vai ter um pouco de trabalho, porque na própria reclamação que chegou para a gente, Ximene, o relato é de que há esse mesmo problema em outras ruas aí do bairro. Então a gente espera que a prefeitura solucione o quanto antes. Obrigado pelas suas informações, viu, Ximene?